Saudações pessoal, boa tarde, estamos aqui em Pinheiros galera, alto de Pinheiros, na São Walter, vamos fazer um gato de leve aqui, catch, light catch. Agradecendo a todo mundo que acompanha o canal. Estamos aqui chegando na Praça Panamericana. Vamos lá, vamos lá. O que esse cara está fazendo, meu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 galera, forte abraço, valeu!